E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho marotíssimo no Paraná, oi, louco, leque, é, corridinha, a galera lotou a sala, o servidor do GTA tá horrível, oh, oh, horrível galera, vocês não tão ligados, tá muito ruim mesmo, cara, é tipo meia hora pra fazer uma corridinha dessa, mas a galera me ajuda, a galera insiste, então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui na corrente, hoje comigo participando, é muito importante pra mim ter esse posicionamento, essa ajuda de vocês, né galera, é de verdade, muito obrigado mesmo, eu fico muito feliz, eita, já deu aquele desastre básico inicial, que é não conseguir pegar o primeiro checkpoint, e agora começou o tempo a contar, e a galera não tá conseguindo voltar, tem uma galera que já voltou, a gente conseguiu aqui, eu consegui sair, ai, cacete, peguei, peguei, bom, agora tem que avançar, agora tem que passar por todo mundo, saiam, fuck, deu muito ruim, ai, ai, caralho, mano, eu tô apanhando pra casa, meu nariz tá coçando, foda, ah, que coçando o nariz, eu acho que entrou uma barba lá, um bigode, porra, nossa, tá coçando muito, caralho, você é louco, cachoeira, ah, não tô conseguindo me concentrar, gente, socorro, ah, caralho, bom, conseguimos de bramo, e agora vamos lá, cara, pelo que eu vi a imagem, assim, né, pegar a corrida no GTA, nada mais é do que julgar o livro pela capa, Eu até poderia testar a corrida antes, mas eu acho que se eu testar a corrida, perde a graça, não, o legal é fazer cagada, ô, bosta, mas não é esse tipo de cagada, né, Patrick, é uma cagada, é burrice, burrice, cara, simplesmente burrice, então, eu acho muito bacana, assim, né, eu acho muito bacana, não, eu acho que a ideia do bagulho é você julgar o livro pela capa, você pegar a thumbnail da corrida e falar, ah, eu vou fazer por essa thumbnail, né, e eu peguei a thumbnail, aparentemente achei bem legal, velho, eu achei um desafio interessante, um desafio interessante, Gente, tá bem mal na pista mesmo, assim, ó, merda, esse negócio de eu hostear a corrida é bom e ruim, tipo, é bom ser o primeiro naquela linha de corrida, na linha de largada, né, eu sempre, se você hosteia, você é o primeiro na linha de largada, mas é ruim, mano, que na primeira curva você sempre vai apanhar saindo na primeira linha de largada, né, então eu não sei até onde é vantagem você largar em primeiro no GTA com ou sem turbo, tá ligado? E aí quando dá um bug, tipo, esse do checkpoint não pegar, você é o que mais se fode, porque todo mundo passa reto, você é o primeiro a frear e todo mundo te joga na lua, né, ó, meu Deus, amigo, sério que você tá sambando no meio da pista? Cacete, 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 USR, SSS, SR, 2045, vamos caprichar, Lec, porque aqui não é nem metade do processo ainda, opa, conseguiu manter, a galera tá toda descontrolada, Eu rodei o amigo ali que fica sambando na pista, caralho, ele vai bater em mim agora, certeza, certeza, nossa, meu ente de leque, o fênix, a fênix ressurge, ele foi com todo o leque, deixei o ente do moleque pra trás, ai, cacete, foi, retinha, retinha cabulosa, aqui é onde a treta começa, já tô vendo a galera voando ali, ó, fui, entrei, calmou, ah, ah, não, 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 eu pensei que eu ia freestar, velho, eu pensei que eu ia freestar, na moral, eu tava muito com controle ali, na mão, mas me fudi, calma, agora eu acho que vai, sai com o Martini, agora vai, hein, agora vai, hein, garoto, vamos lá, time, vamos lá, GG, easy, GG, easy, uh, 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 alguém bateu no meu popote, eu bati no popote, nossa, olha o tamanho desse wallride, cuzão, cuzão, ele é muito grande, velho, pica gostosa, vamos de novo, vamos focar no, melhor Manny, ah, sério, galera, não, gente, não trava aqui, cacete, eu vou me jogar pra não atrapalhar, caralho, respalda logo, caceta, tem que vir com tudo, entrar ali no ride, mano, e ir controlando, mano, é cada toquinho ali, pode ser decisivo, a gente não trava, não trava, não, 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 foi, passei, Ah, porra, eu entrei meio torto no bagulho, tentei apertar pra esquerda pra ele alinhar, ele jogou o carro lateralmente na rampa, e a gente se fudeu, são três voltas, são três voltas, o MC é uma certeza na vida, eu só queria falar isso, só Ah, foque! Caralho, é bom ao Redman É bem feitinho, ele é bem alinhado Só que eu estou moscando Estou moscand Vamos, gente, agora é a hora Agora é a hora Só existe o agora, cuzão Vamos lá Opa, não Calma Não perde o controle para Toffes Não Vamos para Toffes Não perde Não caim, não caim, não caim Não caim, não caim, não caim Caraca, tio Sam Esse foi, acho que sem dúvida O maior wallride que eu já fiz Se pá, sem dúvida mesmo, foi o maior wallride que eu fiz Não é à toa que são três voltas, porque, mano Fez wallride, já era, acabou a pista, né Se fosse uma sorte, teria sido um vídeo de três minutos Ah, mas foi bonito, senhores Foi bonito, eu tô orgulhoso de mim mesmo, diabos Pois é, vamos lá de novo Tem que fazer a pistinha aqui, a pista é tranquilinha E agora eu estou levemente tranquilo Porque, assim, agora vai ser Vai ser decidido com quem caprichar mais No wallride Ah, de novo, sério, que eu fiz essa mesma cagada Ainda bem que a placa ali me segura, né Perdeu o controle de novo O, mano, o Fernando pediu um salve, ali é nóis O Fernando pediu na hora certa, né Que é isso aí Então, manos, é difícil, é treta O bagulho, mas é, mas é, mas dá pra fazer Dá pra fazer Se eu conseguir acertar mais umas duas vezes É GG Easy nessa parada aqui A musiquinha hoje tá boa, hein Colocar uma musiquinha que ela é meio animada Gostei da musiquinha, gostei Curti, curti, mucho Curti, mucho, mucho, curti Eu fiz uma seleçãozinha, uma playlist Vocês vão ver nos próximos vídeos Uma playlist de corridas E uma playlist de músicas, tá? Então, vai tocar umas musiquinhas bacanas aí Diferentes Diferentes da VidiaVidia Apesar que a VidiaVidia também toca Porque eu gosto muito A VidiaVidia é a que mais toca Normalmente nas corridas Mas, enfim Olha, agora Esse salto aqui é extremamente desnecessário Sério Isso aqui é aquele salto troll, tá ligado? Eu ainda dei sorte de bater na árvore E a árvore me alinhar Ô, cuzão Calma aí, Luiz Felipe Tá com pressa, viado? Então vai, então vai na frente Se não o cara tá com pressa, a gente deixa Agora tem que caprichar Vamos lá, galera Concentration Concentration Não, não fode Não fode Pra quê? Qual a necessidade disso, amigo? Eu lhe pergunto Não existe necessidade Ah, e ela é 3 votos Porque os caras recomendam, obviamente Fazer ela corrida fantasma, né? Vai, agora Se concentra, Patops Vamos lá, amiguinho Calma, gente Eu tô indo Fica, fica no all right, cara Sai de mim, campeão Fizemos, jovens Fizemos Falta uma volta Eu estou na linha de corte Em nono lugar O que ainda é perigoso, né? Eu não quero tomar a início nessa pista Na moral Eu fiz já duas vezes Esse all right Impossível E agora eu preciso fazer mais uma Senhoras E o vídeo vai Aliás, me respondam No último vídeo Vocês me falaram mais ou menos A preferência de vocês aí Com relação a como vocês gostam dos vídeos Essa vai ser a última pergunta Que eu vou fazer A pergunta que não quero calar é Calma Vocês querem pistas Com que comprimento Com vídeos com que comprimento Tipo assim Porra, olha 7 minutos tá bom 10, 15, 20, 50 Uma hora É só pra ter uma noção Aí eu tento Obviamente que não depende muito de mim Depende muito da duração Da corrida E tal Depende muito do estilo Da corrida também Às vezes Tipo assim A corrida dura meia hora Mas é na mesma rampa Sabe Aí eu vou cortando Tá Então Isso reduz Mas só pra ter uma noção Mais ou menos Quanto tempo vocês dedicam aí Pra assistir um vídeo Quando você vê um vídeo Você fala Não Esse vídeo de 10 minutos Eu gosto Vai ser bom Ó A galera já tá começando A terminar a pista Vero E a minha meta é só Puta Saiu mais um A linha de corte Encurtou Ah não Ainda tô na linha de corte A linha de corte Seria 8,5 Como não tem 8,5 Fica no 9 Vamos lá Vamos dessa vez terminar Oh my Fiz a rampa de besta Né também Não precisa fazer aquela rampa Sério Ignorem essa rampa Quando vocês forem jogar Nessa corrida Porque Puta bullshit Bora É agora É a hora Ai meu Deus Se eu errar Se eu errar A chance de eu tomar a NC É real A chance de eu tomar a NC É algo que vai estar aí Na nossa alma Até porque o killer Terminou agora em sétimo Então assim Se eu não fizer A chance de eu me fuder É bem alta Não precisa ir muito rápido Calma Posicionei Ah Fuck Foi muito longe Mas eu perdi muita velocidade Teve uma hora Que eu meio que deslizei Pra fora da rampa E nessa hora Eu precisei Diminuir um pouco E voltar E aí eu fiquei muito devagar Ah não amigo Não trava não Não, 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 não Olha o meu pânico Né Puta que pariu Eu entrei em desespero Quando eu vi o cara Vindo na minha direção Porque eu já tô acostumado A chegar nessa hora do jogo O game me ferrar Ih Terminou o oitavo Puta que pariu Eu preciso fazer A real é Ih Terminou o nono 30 segundos É agora ou nunca Tô me sentindo muito pressionado Eu não vou conseguir Ai caralho 10 segundos Não posso errar agora Tenho a chance de errar na queda Porra Terminamos a pista Se você gostou Se você gostou do vídeo Não esquece De avaliar Deixando o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Eu queria agradecer a todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Muito obrigado Muito obrigado a todos que participaram E que esperaram A corrida tão difícil ser montada Se você gostou Joinha Comente É nóis Tamo junto Abraço Até a próxima E valeu E valeu